Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos aqui com o Relâmpago McQueen E vamos dar continuidade na nossa série Vamos aqui no Cup 3 E olha, dessa vez eu vou jogar com... Deixa eu ver... Ó, desbloqueamos Flo, certo? No último vídeo da nossa série Então, deixa eu ver... Eu vou jogar com o DJ, certo? Eu já joguei com ele em off Inclusive, eu falei pra vocês no vídeo passado que ele não corre muito Ele não é um carro muito legal Ele só é interessante pra fazer curva Agora tirando isso, não é muito bom, certo? Mas vamos tentar a sorte aqui, né? Vamos tentar chegar em primeiro Tentar pegar os atalhos aqui Pra ver se a gente consegue, né? Chegar em primeiro lugar Ó A Kombi me empurrou Ó o cortezinho aqui, ó Tá Beleza Olha pessoal, é... Como eu desbloqueei Flo, né? No próximo vídeo podemos jogar com ela, certo? Eu vou escolher ela pra gente testar, né? Porque... Nossa... O DJ tá pulando, cara Tá com aquele bug de novo É... Até porque... Ó, deixa eu dar restart Ah, não tem como Eu esqueci Enfim, né? Vamos lá É... Sim, voltando ao que eu ia falar Até porque Flo se destacou muito no modo história, né? Tinha algumas fases que... Ela ganhava em primeiro lugar Então assim, Flo Aparentemente É... Parece ser um carro bem interessante, viu? Um carro que corre bastante Aí só testando mesmo pra dizer Agora é aquele negócio, né? Ela tem cara que é muito ruim de curva Igual o xerife E o tique, né? Só que... O xerife ainda é pior do que o tique Certo Flo Eu acredito que seja igual... É... Seja igual o xerife, né? Ruim Mas também, talvez Ela não seja ruim, né? Eu posso estar enganado Mas só testando mesmo Nossa, que maravilha, hein? Cara, eu ia ganhar em terceiro lugar, né? Nossa Ó, mas estamos na segunda volta ainda Dá tempo, né? Dá tempo da gente passar A Kombi E passar Quem? Doc? Parece que é Doc, né? Que tá na... Na frente da Kombi Não, Doc não É o xerife É o xerife E pessoal, vamos atrás do Luigi, né? Eu quero muito jogar com o Luigi Porque... É... No modo história, cara A gente perdeu muitas vezes pro Luigi, né? Perdemos inúmeras vezes O Luigi parece ser aquele carro Bom de curva E potente Parece ser aquele carro Bem completinho mesmo, viu? Nossa, esse corte de caminho É um pouco difícil Ainda bem que Eu não bati ali, né? Nossa, agora Também é um ótimo corte de caminho, viu? Sendo sincera Aqui com vocês Olha isso Já tô na cola de Sally Ó Macunha ali É, cara Quem sabe Cheguei em quarto Eu queria passar de Macunha Eu acho que se a chegada Tivesse um pouco mais distante Dava pra gente Ultrapassar ele, né? Ou talvez não Eu tava correndo um pouquinho A mais ali Porque eu tava usando o turbo Só como o turbo Tava perto de acabar, né? Aí... Ah, meu Deus Olha que maravilha Aí ia ficar complicado Tá Ó Eu acho essa aqui A melhor pista Certo? É o melhor mapa Acho muito bacana E também não é um mapa difícil Não é? Não tem aquelas curvas É... 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 Muito fechada Só tem um trator mesmo Que atrapalha Mas é só prestar atenção Que dá tudo certo Ah, não, cara Olha isso Batida feia, viu? Eu já tava na cola de Ramon A lama Sempre quando eu tiver lama Eu tenho que pular, né? Preciso pular Pra não perder velocidade O DJ já não tem velocidade E ainda Eu ficar passando Por cima das lamas Aí pronto Aí a tendência É chegar em último Ah, cara Nossa, ó Peguei esse corte caminho Aqui por sorte, viu? Muita sorte É, mas não é aquele corte caminho Muito bom, né? Cara, a Sely Tá muito distante de mim Muito distante mesmo Tá Ó, McQueen Eu não sei se foi McQueen Parece que é McQueen, né? Que tava bem, bem, bem Na minha cola Tava não Tá Bem na minha cola Qualquer vacilo que eu der aqui Ele me passa Pegar o cortezinho, né? Cara, que negócio é aquele ali? Parece que é um Um trator, né? Eita Ah Agora que já era mesmo Que vacilo da minha parte, viu? Vacilei feio Nossa, cara Dava até pra chegar Sei lá Em terceiro lugar, né? Talvez Aí agora eu vou chegar em último Tentar passar de McQueen, né? Mas Perdi muita posição Eu não sei se é impressão minha Agora Eu acho que o DJ O turbo dele Carrega muito rápido Ah, cara Olha isso Ó 20 segundos Não dá pra ganhar mais Mas Tipo assim Minha intenção não era nem ganhar Sabe? Porque Não tem como ganhar Com o DJ Não tem como mesmo Mas Pelo menos eu queria chegar em Terceiro lugar, né? Pra ganhar uns pontinhos a mais Nessa posição que eu tô aí Eu vou ganhar um ponto Então Tipo Aí nem tá valendo muito a pena É Outra coisa, pessoal Eu poderia colocar um carro mais potente, né? Até porque O nosso objetivo aqui nessas fases Extras É Conseguir Pontos, né? É Conseguir bastante ponto Pra gente Eita Pra gente desbloquear É Desbloquear uma nova pista Certo? O que está abaixo do Cup 3 E desbloquear outros carros também, né? Só que tipo assim Como eu nunca Quer dizer Eu já joguei com o DJ em off, né? Mas assim Como eu não Gravei com o DJ ainda Aí eu quis jogar com ele Sabendo que Não dava pra ganhar, né? Impossível Agora sim Eu não entendo Como um carro desse Né? Todo equipado Olha isso, cara McQueen Passa de mim Com muita facilidade Né? Qualquer carro Passa de mim Com muita facilidade Até a Kombi Olha isso Não tem a menor condição É O DJ, cara Todo turbinado Cheio de coisa Né? Cara É da PC Carro ser muito potente Se ele fosse potente Né? Acredito eu Que ele seria O melhor carro Né? O melhor carro Pra Pra jogar Porque Imagine só Um carro bom de curva E potente Nossa É porque Sempre quando a gente Ah meu Deus Olha A besteira que eu fiz Porque assim Sempre quando É Eu escolho um carro É Ele nunca é 100% As vezes Ele tem potência Mas é ruim de curva E as vezes É bom de curva E não tem potência E aí é no caso Do DJ Né? Então assim Sempre Ah meu Deus Olha isso Cara E o pior Que eu pulei Viu? Ó O DJ não tem potência Ainda eu Dando esses vacilos Só que ali Eu pulei Não sei porquê E não deu certo Sim Como eu tava Falando pra vocês Se o DJ Fosse potente Né? Tivesse velocidade Acredito eu Que ele seria O melhor carro Né? Eu não vou Afirmar assim Com Muita certeza Até porque Tem um Luigi Também Né? O Luigi Eu acho Que é o melhor Viu? Ah Aí talvez Se o DJ Tivesse potência Aí ele ficaria No segundo lugar Né? No ranking É aquele negócio Né? Eu tô achando Que o turbo Dele carrega Bem rápido Eu não sei Se é impressão Minha Ou realmente Carrega rápido A barrinha amarela Aí ó Carrega muito Mais rápido Do que os outros Talvez esteja Ah não Cara Brincadeira Isso aí O que foi Que aconteceu Eu indo certinho Na Na rampa E do nada O jogo buga Isso aí pra mim Foi um bug Porque não é possível Eu tava certinho Oxe 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 Meu Deus Do céu Eu esqueci Até o que eu tava Falando Viu? Ah Impossível Ganhar Quer dizer Nem ganhar Né? Mas sei lá Chegar em terceiro Lugar Quarto Ah Eu acho Que eu tava Falando Do turbo Né? Parece Que o turbo Dele carrega Mais rápido Do que O dos outros Talvez Seja impressão Minha Né? Eu esteja Ficando maluco Mas Eu tô achando Que carrega Né? Ó Se você Precisar Desviar De alguma Coisa Rápido Assim Ele é Ótimo Também Sabe Muito Bom Tá Ó Esse corte caminho Aqui Arriscado Porque Se o carro Não tiver Potência O suficiente Né? Nem se o carro Tiver potência O suficiente O negócio É Se a gente Tiver em pouca Velocidade Ali Tiver devagar Aí Tem um risco Muito grande De bater Na parede Então assim Você tem que Tá com Uma velocidade Zinha Boa Pra Não bater Na parede Olha a velocidade Máxima Que o DJ Chega 161 162 Mais ou menos Isso Nossa Cara Cheguei em sexto Meu Deus do céu Zero Ponto Como assim Nossa Senhora Uma pista Como essa O DJ Já é bom Porque Aqui Como tem Bastante Curva Fechada Aí É Aí é bom Porém Cara Essa pista Aqui é muito Difícil Né? É muito Difícil Não é uma pista Fácil Então aí Complica Porque Não adianta Também o carro Ser bom De curva E você Não saber Fazer As curvas Que aí É no meu Caso Eu sou Muito Ruim Olha Doc Tá pegando Os corte Caminho Tudo Mas parece Que deu Ruim Ali Pra ele Que o jogo Resetou Ele Ó Cara Tô em segundo Lugar Pela primeira Vez Vamos Tentar Né? Quem sabe A gente Não dá Uma sortezinha E Ganhe Primeiro Ou Segundo Lugar Ah Meu Deus Mas desse Jeito Que eu Tô Jogando Aí Eu Vou É Perder Vé Batendo Em Tudo Perdendo Potência O que Eu Já Não Tenho Né? Ó Cara Tinha um Corte Caminho Ali Eu Não Peguei Cara Realmente Essa pista Aqui É Muito Difícil Ai Nem Sei Se Eu Fui Pelo Lugar Mais Perto Mais Longe Porque Tinha Duas Entradas Ali Né? Eu Nem Sei Parece Que Eu Peguei Foi Mais Longe Eu Não Olhei No Mapinha Porque Se Batei Né? Eu Preferi Não Olhar Agora Parece Que Eu Peguei Mais Longe O Jeito Que Eu Não Tenho Sorte Tá? Eu Sou Aquele Tipo De Pessoa Que Se Você Pegar Dez Copos E Os Dez Copos É Os Dez Copos Não Nove Copos Você Colocar Cem Reais Né? Em cada Copo E Um copo Você Deixar Sem Nada Cara Eu Vou Pegar O copo Que Não Tem Nada Né? Pode Ter Certeza Disso Ó Meu Deus Do Céu Tá Eita Ó Mas Porque Eu Eu Que Dá Pra Passar Tranquilo Do Jeito Que Eu Estou Batendo Em Tudo Perdendo Potência Eu Acho Que É Os Carro Não Que Passar Mesmo Apesar Eu Perco Nem Saia Do Lugar Parece Que Foi Com Xerife Nem Saia Do Lugar Agora Com DJ Vocês Estão Vendo Aí Que Estou Batendo Nos Carrinhos Né? Carrinho Tá Indo Para Um Lado Eu Estou Indo Para O Outro Ah Não Cara Eu Tenho Que Chegar Em Segundo Vai Ai Meu Deus Nossa Pelo menos Não Bati No Carrinho Ali Nossa Eu Tenho Que Chegar Em Segundo Para Ganhar Meus Quatro Pontinhos Na Corrida Passada Eu Ganhei Zero Não Ganhei Nada Ah Não Cara Não Brinca Meu Deus Ah Agora Já Era Ah Não Velho Não É Possível Oxo 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 É Pessoal É Porque Assim Essa Pista Aqui Realmente É Muito Difícil Muito Difícil Mesmo Ah Cheguei Em Terceira Nossa Já Tava Praticamente Com a Partida Ganha Já Né Será Que a Gente Desbloqueou Alguma Coisa Não Não Desbloqueamos Nada Mas Também Né Eu Praticamente Perdi Todas O Que Cheguei Mais Perto De Ganhar Foi Essa Última Aí Mas É Isso Pessoal Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixa O Like Se Inscreva No Canal Se Não For Inscrito E Até Mais Fui